E fala pessoal, beleza? Estou gravando um vídeo para vocês e antes de começar esse vídeo, não esqueça de já se inscrever no canal e de compartilhar para todos os seus amigos, beleza? Vai se inscrever aí que eu tenho certeza que você vai curtir muito o conteúdo que tem aqui no canal. Vamos falar de Angra! Vamos! Vocês pensaram que eu não ia falar mais de Angra aqui nesse canal? Achou errado, otário! Vou falar sim de Angra! Certo? Esta banda maravilhosa que aqui temos no nosso Brasil, Brasil, brasileiro, estrangeiro, que eu não sei cantar essa música. Mas enfim, o Angra aí faz tempo que eles não lançam nada de material inédito e vou falar para vocês, hein? Acho que este ano de 2022 sai alguma coisa do Angra. A última coisa do Angra que nós tivemos foi o show, né? O Omni Live, que demorou muito para sair, relacionado a intrigas lá, situações que aconteceram, todo mundo sabe, né? Com relação aí ao Edu Falasco, eu não preciso ficar explanando aqui, colocando para vocês aí essas situações. Mas o Omni realmente, o CD Omni, ele foi lançado em 2018, tá bom? Então, há 4 anos atrás. Mas! Olha só que coisa interessantíssima! O Omni foi lançado em 2018, certo? Há 4 anos atrás. O Secret Garden foi lançado em 2014, há 8 anos atrás. O Aqua foi lançado em 2010, há 12 anos atrás. Certo? Então, nós temos aí alguns intervalos de 4 em 4 anos. Sem contar que o Aurora Consulgers foi lançado em 2006. De 2006 para 2010, nós temos um intervalo aí de 4 anos. Então, acho que o Angra, ele nunca ficou mais de 4 anos sem lançar nada novo, né? Sem lançar nenhum material de inédita, sem lançar nada relacionado à parte de músicas novas, essas coisas. E hoje o Angra tá consolidado aí, já com o Marcelo Barbosa na guitarra, com o Bruno Valverde na bateria e o Fábio Lione. Eu falo a Fábio Caldeira, da My Street. E o Fábio Lione nos vocais, ok? Se bem que o Fábio Caldeira no Angra ia ficar da hora, hein? Deixa. O que que acontece? Eu sei que o Marcelo Barbosa e o Fábio, eles estão em uma turnê diferente, né? Eles estão fazendo uma turnê diferente ali, né? Em voz e violão, praticamente. O Rafael Obtencourt tá com um projeto dele, Amplifica, que tá saindo toda quinta-feira na internet aí. Um podcast chamadou Amplifica, cara. Chama aí o Rafael, chama aí um dia aí pra gente bater um papo. E também tem o Felipe Andreoli e o Bruno Valverde, eles fizeram um CD. E o Felipe Andreoli lançou o CD dele solo. Essas coisas, né? Cada um tá fazendo seus projetos paralelos também. Mas eu acho que daqui a pouco eles estão se juntando. E eu digo o porquê. Porque é o seguinte, muitas bandas, elas passaram esse contexto de pandemia, às vezes com muito processo criativo muito grande. Até porque eles não poderiam fazer shows, eles não poderiam sair, né? Muitos fizeram aqueles shows online, aquelas coisas. Mas muitas bandas, elas não poderiam sair. Elas não poderiam fazer shows em casas lotadas lá de 300, 500, mil pessoas. Não poderiam fazer isso por causa da questão do Covid, da pandemia. Certo? Então acabaram parando com isso. Só que creio eu que muitas dessas bandas não pararam com o negócio lá do processo criativo. O que seria esse processo criativo? Sim, o processo relacionado à criação de, pô, já que eu tô parado aqui, né? Eu vou continuar dando as minhas aulas online, por exemplo. Se eu sou professor de guitarra, violão, baixo, bateria, teclado, seja o que for. Mas eu vou também começar a fazer algo para um próximo álbum. Certo? Isso, podemos dizer, que saiu uma notícia recentemente agora do Bruce Dixon falando que vai lançar seu mais novo álbum solo. Quem sabe não vemos aí um BTC Project 2. Ou então um Angra novo em 2022. Creio eu que este ano sai alguma coisa do Angra. Alguma coisa relacionada... Ó, foi o ano passado que saiu o Omni Live, né? O ano passado, certo? Eles estavam naquela situação de comemoração de tantos anos lá do... Por exemplo, já fizeram do Angels Cry, né? A comemoração do Angels Cry. Muito provavelmente vão fazer ali depois do Holy Land, né? Com um negócio diferente lá, essas coisas. Venderam para um caramba, aquelas coisas. Mas enfim. Eu penso assim. O Angra, ele não pode ficar parado. Porque o Edu está lançando muita coisa. O Edu está fazendo muita coisa, né? Agora recentemente lançou o livro. Está excelentíssimo o livro. Recomendo o Rafael Brincur, ler que está muito bom. Tá? Eu querendo fazer as páginas dos dois do Rafael Brincur. Acho que eles nem brigaram, eles estão. Mas enfim. Recomendo ele ver esse livro, né? E me chamar também lá para o Amplifica. E também, assim... O Xamã está fazendo já... Já vai sair já o novo álbum já. Acho que em maio, março. Não lembro agora qual... Eu sempre confundo o maio e o março. O junho e o julho. Eu sempre confundo esses dois. Esses quatro, para falar a verdade. Mas assim, vai sair. Então essas bandas... O Viper vai sair coisa também já. Então assim, tem o Hibria já para lançar. Já saiu a capa já do Hibria. Então assim, tem muitas bandas que eles estão correndo atrás. Muitas bandas clássicas estão correndo atrás. O próprio Wizards vai lançar álbum este ano. Então, enfim. Muitas bandas vão lançar. E vocês acham que o Angra vai ficar para trás? O Angra sendo o Angra? Creio eu que eles já estão em processo já. Acho que eu já tinha visto alguma coisa do... Do próprio Rafael Boutinco falando, né? De composições, isso, aquilo. Acho que num story dele, no Instagram, alguma coisa assim. Não lembro agora. Ele citando algumas coisas. Ele falando algumas coisas relacionadas à composição. E se o Omni foi excelentíssimo? Eu acho o álbum Omni maravilhoso. O que esperar de um próximo álbum do Angra? O que esperar de próximos convidados do Angra? Quem será que eles poderiam chamar? Assim como, por exemplo, eles chamaram a Sandy, que não é uma cantora de heavy metal. Eu acho isso maravilhoso fazer. Chamar cantores de outras vertentes e colocar, fazer essa mistura. Eu acho isso simplesmente de uma perspicácia maravilhosa. Agora, o Edu falasse e colocou aí a Elba Ramalho para cantar. Certo? Eu acho isso interessante. O que vocês acham que seria interessante de colocar para cantar em um novo álbum do... Eu colocaria o Zé Ramalho. O Zé Ramalho está vivo? Acho que está vivo ainda, né? Posso estar falando besteira aí. Mas Zé Ramalho. O Zé Ramalho é um cara legal. Que já participou até do Sepultura. Já participou de coisas até junto com o Sepultura. Por que não cantar junto com o Angra? Quem seria interessante cantar alguma coisa com o Angra? O Angra gosta de fazer esse negócio de participação. De colocar uma voz ali ou outra, essas coisas. Eu acho muito bacana aí. E vocês? Vocês acham que o Angra vai lançar alguma coisa? Muito provavelmente no segundo semestre de 2022, tá? Muito provavelmente no segundo semestre de 2022. Eu penso sim que eles vão lançar alguma coisa. Já estou na expectativa muito alta, certo? De, por ser Angra, porque é por ser uma das bandas que eu mais gosto aí no cenário do metal nacional. Ok? Por ser a banda que praticamente introduziu, que eu fiz entender o que realmente era heavy metal. Essas coisas foi a primeira banda que eu ouvi. Então assim, o que vocês acham aí? Será que vai vir coisa boa? Outra coisa também que eu acho interessante o Angra fazer, era fazer assim, um voz e violão. Já que o Marcelo Barbosa e o Fábio Leone estão fazendo, por que não juntar o Rafael, o Bruno Valverde num carrom? E o Felipe Andreoli num baixo acústico? E o Rafael Mutecourt canta as músicas ali, mas ele cantou a Jenten Changer, eu nunca sei o nome, Jenten Changer, Jenten Changer, Jenten Changer. Enfim, ele cantou uma música do Fireworks. Uma das últimas músicas do Fireworks, penúltima se não me engano, tá? Do Fireworks. Ele cantou lá e ficou maravilhoso lá no Amplifica. Eu gosto do Rafael Mutecourt cantando. Pega essas músicas mais de boa pra cantar e faz aí um CD acústico, né? Só os três, isso, aquilo. Mas vai tirar o Fábio Leone, o Marcelo Barbosa, isso, aquilo. Não, não vai tirar. Mas enfim. E convidados? Que convidados vocês acham interessante aí para um novo álbum do Angra? Deixe aqui nos comentários. Quem sabe o Rafael Mutecourt assiste esse vídeo, né? E fala, putz, não pensei nesse cara, não pensei nessa menina, não pensei nessa pessoa. Seria interessante essa pessoa cantando realmente aqui no novo álbum do Angra, né? Seria maravilhoso. E Rafael, me chama o Amplifica, tá bom? Querido, amado, coração, coração pra você. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Não deixe aí de se inscrever aqui na bagaça desse canal. Não deixe de compartilhar para todos os seus amigos. Muitíssimo obrigado. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.